Pra você conferir, hein? Vamos ver se essas duas esferas aí, ó. Vamos fazer a cabeça da galera. Barry Holowitz e o Brooklyn Brawler. Ó, fazem aí a outra dupla, né? Vai começar o combate, repareceu aí, tá o Brooklyn, né? Esse é o Brooklyn Brawler aí, contra o John. Ele não podia trocar a camiseta não, Valadares? Ah, mas ele nunca troca, né? É sempre a mesma, né? Sempre a mesma. Rasgadinho. É o técnico, o Tecno Team 2001. Olha só como ele toca. Cotovelado, hein? Cotovelado, caramba. Você não tá falando pra querer ver o velho agora. Aí parou, parou no cotovelo de ferro. Passa, de passagem. E agora ele levou. Levou contra golpe. Super cat, era a manchete. A grande jogada. É isso aí, meu amigão. Ligue agora mesmo e peça o seu GH12. 011-2875000. Ligue já. Mas aí eles fizeram o tag ali, ó. E dois contra um. Agora chegou lá o... O grupo. O grupo. O grupo. O grupo. O grupo é a terceira quadra. Ficam dois contra dois agora em cima do ringue. É a verdadeira australiana. Agora eles são realmente técnicos. Trabalha o conjunto. Uma tupa sensacional, tá? O técnico Copino. A australiana é isso aí. É o conjunto, né? Olha lá. Tá vendo? Olha lá pra cima outra vez. Da primeira corda. Enquanto fica embaixo aqui empilando. Olha só como ele fez a roda gigante direcionada. E acabou o combate. Fechou. Fechou uma estreia rápida, técnica, que já ganha a torcida do técnico Copino. Técnico Copino 2000. É a exaltação ao povo. E a galera rindo à toa com esses dois novos ídolos da Luta Livre. E a galera rindo à toa com esses dois novos ídolos da Luta Livre. E a galera rindo à toa com esses dois novos ídolos. E a galera rindo a toa com esses dois novos ídolos da Luta Livre. Obrigado.